Em Porto Alegre, a Associação Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira tem novo local. A inauguração do novo espaço, que fica no centro da cidade, aconteceu nesta quarta-feira, dia 11 de setembro. Veteranos, admiradores, historiadores e autoridades prestigiaram o evento. A associação tem a admirável missão de manter vivo o passado de glória e sacrifício dos militares brasileiros. A importância da associação, a importância dela é preservar a memória da fé. Principalmente isso, a razão pela qual nós continuamos a preservar a memória e a amizade que mantemos durante a guerra e aqui também conservamos a fé. A memória, como está vendo, 97 anos, a memória está apagando. Mais alguma coisinha eu tenho para contar. Hoje, aqui celebramos a consolidação das nossas reuniões dos veteranos que ainda resistiram ao rigoroso inferno da Itália. E, com certeza, essa proximidade, seguindo a diretriz do nosso comandante, é trazê-los mais para próximo aqui do nosso UQG, darmos condições extremamente favoráveis para que possam reunir-se e reunir a família. Comando Militar do Sul, elite do combate convencional. Exército Brasileiro, o seu exército nunca para.